Prezados alunos, diretores de pesquisa e professores pesquisadores da nossa universidade, é com muito orgulho que eu dou as boas-vindas a todos e a todas em mais uma edição do nosso Seminário de Iniciação Científica da UDESC. Ao mesmo tempo, parabenizo a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC pela condução da organização desta 31ª edição do Seminário, que novamente será de forma online, pela internet, por conta da pandemia. Mas, sem dúvida, isso não é o impedimento para que a UDESC mostre o que tem de melhor em termos de produção científica. Pelo contrário, para vocês terem uma ideia, na última edição do Seminário, quase 600 alunos de todos os centros de ensino apresentaram os resultados de suas pesquisas científicas por meio de vídeo no YouTube. Ou seja, isso mostra a grandiosidade do Seminário de Iniciação Científica da UDESC. As proporções desse seminário, que é um verdadeiro celeiro de novas ideias e práticas inovadoras para a sociedade catarinense como um todo. É importante ressaltar que o seminário é um compromisso dos bolsistas e dos voluntários de pesquisa, junto à UDESC e ao CNPq, que tem vínculo ao programa de iniciação científica da UDESC. Em outras palavras, como o seminário, a UDESC presta contas à sociedade sobre as ações dos seus pesquisadores. E isso é uma importância ímpar. Com essas palavras, eu desejo a todos e a todas um excelente evento, com dias de muito trabalho e de atividades. E contem com o meu apoio para, a cada ano, fortalecermos ainda mais o Seminário de Iniciação Científica da UDESC. Um abraço e se cuidem!